Olá, você que quer ligar seu transmissor de FM aí, ou tal, ou ACZ, ou outros aí, temos uma antena que suporta até 200 watts, tá? Temos dois tipos de versões aqui, mas vamos falar dessa daqui primeiro hoje, tá? Tem essa daqui, ó, para a radiodifusão, e tem essa outra daqui, ó. Ela suporta 200 watts, tá? Vai com aste aqui, ó, de aço inox, bom, aqui embaixo do meu traço de aço inox, os parafusos aqui de aço inox, abraçadeira aqui para um cano de 3 quartos aqui, ó, de aço zincado, tá? Fogo, para aguentar o tempo mesmo, tá solto aqui porque tá com a teste para filmagem, né, ó. Uma base de alumínio, e o conector aqui, ele é em latão uniquilado, tá, ó, de alta qualidade. Vamos dar uma olhadinha por cima como é que é, ó, tá? E acompanha aqui um cabo aqui, ó, de 5,5 metros, ou outros conforme o anúncio aqui, que vai estar aqui embaixo aqui com as vendas exclusivas, tá bom, gente? Aqui te manda padrão conector HF, outros é BNC, TNC, ou também é o SMA, tá? Depende da versão do seu rádio aí, então é muito importante ficar atento com o conector do seu rádio, tá? E é isso aí, ó, vai aqui a haste aqui de aço inox, aço inox, a braçadeira de alumínio, aliás, perdão, a base de alumínio, né, a braçadeira de aço inox zincado aqui, tá? E é para tubo aqui, não esqueça de 3 quartos, tá bom, gente? E o cabo aqui é RG, ó, 58. Ela suporta 200 watts, produto de alta qualidade, somos uma empresa de engenharia com mais de 600 de mercado, tá bom, gente? Vamos usar como um todo aí, ó, tá? Nossa laboratória de teste aqui, tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade aí, tá? Você perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos, tá? E recapitulando, né, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, e eu queria agradecer também a oportunidade de perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos, tá bom? A antena suporta 200 watts, gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário, tá bom? E vamos deixar o link aqui embaixo também, ó, o nosso canal de venda aqui, tá? Para vendas exclusivas aí, com pagamento no cartão, boleto, etc. Muito obrigado aí, um abraço e boa sorte aí, boas transmissões aí, tá bom, ó? Valeu aí, tchau, tchau, até a próxima aí, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.